Como a vida se originou na Terra e, possivelmente, em outros lugares no espaço? O novo consórcio da NASA tem como finalidade sondar um dos mais intrigantes mistérios da humanidade. Vamos ver essa história? Vem comigo! Os cientistas querem compreender quais processos criam a vida tanto aqui quanto, possivelmente, em outros planetas. Mas há muitos quebras-cabeças ainda não solucionados. Para ajudar a resolver esse enigma, a NASA lançou esse mês um novo consórcio de pesquisas, unindo pesquisas de múltiplas instituições científicas. Esse consórcio recebeu o nome de Prebiotic Chemistry and Early Earth Environment, ou seja, uma tradução aqui, a meu modo, Química, Prebiótica e o Meio Ambiente Antigo da Terra, ou pela sigla PCE3. Prebióticos são componentes alimentares não digeríveis que estimulam seletivamente a proliferação ou atividade de populações de bactérias desejáveis no intestino, no cólon, beneficiando o indivíduo hospedeiro dessas bactérias. No caso, os prebióticos seriam os componentes necessários para que fosse disparado o processo que deu início, origem à vida. A esses elementos eles estão chamando de prebióticos, e com o nome da pesquisa de Prebiotic Chemistry and Early Earth Environment, ou seja, Química, Prebiótica e o Meio Ambiente Antigo da Terra, quando a vida surgiu, ou então com a sigla PCE3. Os cientistas na Universidade da Califórnia, a Riverside, ou UCR, e Raysland Polytechnic Institute, RPI, anunciaram o PCE3 em 14 de fevereiro deste ano. Lori Glaze, a diretora da NASA Planetary Science, disse que a NASA tem altas esperanças nesse novo consórcio. Diz ela, esse consórcio tem o potencial de transformar como nós pesquisamos as origens da vida, através de uma fertilização cruzada, ou cross-fertilizing, na comunidade, capacitando novas colaborações e, fundamentalmente, mudando o diálogo através de experiências diversas. A finalidade principal da PCE3 é identificar que tipo de condições planetárias permitirão que a vida se inicie. Os resultados serão usados para guiar as futuras missões da NASA na busca por exoplanetas habitáveis. Os cientistas ainda não sabem ao certo como a vida se desenvolveu na Terra. A PCE3 utilizará um portal interativo virtual para tornar os dados disponíveis para uma maior comunidade científica. Esses dados dizem respeito aos antigos meio ambientes na Terra e como essas condições permitiram que a química necessária para o surgimento da vida disparasse o seu surgimento. Conforme a explicação de Karen Rogers da RPI, uma das líderes da PCE3, com essa aproximação, eles irão simular condições planetárias realísticas nos experimentos químicos prebióticos, levando a modelos para o surgimento da vida, que sejam consistentes com o que nós conhecemos com o passado do nosso planeta. O planeta Terra e a química da vida compartilham da mesma caminhada. Por causa dessa chamada coevolução, podemos usar a nossa compreensão dos processos fundamentais do planeta que deram partida no sistema terrestre para iniciar os mapas físicos, químicos e ambientais que conduziram ao surgimento da vida. Entre as tarefas iniciais do grupo, estará investigar o quão pequenas ficaram as moléculas quando foram sintetizadas ou entregues no início da vida na Terra e como elas poderiam sobreviver subsequentemente para formar compostos mais complexos em ambientes daquela época na Terra que poderiam ter resultado no surgimento da vida. Para saber mais sobre o assunto, sigam os links na descrição abaixo, em inglês, infelizmente. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Esperemos que essas pesquisas gerem bons frutos e que ajudem as futuras missões da NASA na busca de vida pelos exoplanetas descobertos e ainda por descobrir. deixem seu like, inscrevam-se aqui no canal. Muito obrigado pela presença, um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau.